Oi, Márcia. Chegou cedo. O que aconteceu? Eu também achei esquisito. Sabe que eu recebi um telefonema muito estranho pedindo pra eu vir até aqui por causa de um encontro secreto. Encontro secreto? Com quem, Márcia? Já deu pra notar que o encontro vai ser muito sério, né? Obrigada por ter vindo, Márcia. É melhor a gente sentar, né? Fiquem à vontade, por favor. Eu acho que nós três temos muito o que conversar. Eu ainda não entendi o motivo dessa reunião. O motivo se chama Doutor Fontana. Eu acho que chegou o momento de nós três nos unirmos e tomar uma atitude firme contra o João. E o que é que você quis dizer com isso, Gilda? Eu acho que nós três precisamos nos entender. E de que jeito? Márcia, preste atenção. Você disse que nunca teve nada com o João. É verdade. Nossa, Deus. Nossa, Deus. O que a Gilda tá querendo dizer, Márcia, é que se a gente quisesse montar uma mulher pro João, seria assim. Você seria a cabeça, eu seria o sexo, a cama, e a Gilda seria a mãe dos filhos dele, a rainha do lar. O quê? O João usa você pra desabafar, pra conversar. Ele quer uma confidente, uma amiga. Ele usa a Marília na cama e eu em casa como esposa pra acompanhá-la nos compromissos sociais. Sabe que eu não tinha visto essa relação sob esse aspecto? Eu acho que você tá coberta de razão, Gilda. Nós precisamos dar um castigo no João. E você tem alguma ideia? É claro que eu tenho. O que nós temos que fazer é negar a ele o que ele pedir de especial a cada um de nós. Você se nega a ser confidente dele. Eu me nego a ser a rainha do lar. E a Marília faz greve de sexo. Eu acho ótimo. Se bem que pra mim vai ser meio difícil, né? Eu acho que vai ficar difícil pra todas nós. É claro. Bem, nós temos que ser muito honestas. Eu digo, honestas entre nós três. Uma com a outra. Está feito? Feito. Feito. Eu já conheço o Santiago. Eu também. Tudo bem. Só eu que não conheço, né? Agora já conhece. Toca pra gente, Santiago. Eu não trouxe o violão. E também já tô de saída. Mas você volta? Volto. Gente, a gente tem que fazer alguma coisa maneira. E assim dá pra descobrir muita coisa mesmo. É, vem cá, vem cá. Bem, agora eu tenho que ir. Você não vai me contar mesmo o segredo do Diácono? Eu não posso, é segredo. Segredo a gente não conta. Tá certo. Então tá. Tô indo. Tchau. Tchau. E aí? Nada feito. Ele não estava lá. Droga. Sabia que a filha da Cláudia está lá? Não, claro que eu não sabia. O que que tem a menina? Ela disse que sabe o segredo do Diácono. É, se ela sabe, então é porque tem o mesmo segredo. Claro. É, mas o que que ele deve estar escondendo, hein? É, mas não deve ser nada de criminoso, porque senão ela também não ficaria sabendo. Francisca, mas que existe um mistério nessa história, existe. Claro.